Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma manhã, chegando na igreja Hoje é domingo e é dia de ter reunião de liderança A gente tem a oportunidade de ler um livro Hoje nós vamos falar sobre o livro da liderança de ouro, do John Maxwell E a gente conversa com todo mundo Fala, Uel E aí, tia, tudo bem? É isso aí, tia Simone chegando aqui Sério? Vixe, agora já era Ô, tia, põe uma água, vou fazer um café É isso aí, vamos chegando aqui Olha o Nardão aí, Nardão, dá um oi pra galera aí, Nardão É isso aí, a galera vai chegar daqui a pouco E a gente vai ter uma reuniãozinha legal Então, pra mim, esse capítulo foi muito, muito Que eu tô... Eu tô muito bom também Realmente, quantas pessoas da parte desse texto E você percebe que dá uma média muito Com a gente poder meter Fala galera, tudo bem? Estamos aqui indo pra mais um culto Nosso culto agora é das 17 horas, né? Estou escalado pra dirigir louvor também hoje Então eu tenho que ir um pouquinho mais cedo E vou pregar no das 17, também no das 19 e 30 Hoje de manhã, depois da reunião, né? Acabei nem explicando um pouquinho como é que funciona Acredito que as pessoas devem ter se perguntado A gente costuma ter a leitura Mensal de um livro junto com a liderança E eu tento sempre intercalar Livros de... Livros que vão edificar a questão da fé e tudo mais Com livros também que vão trabalhar Princípios de liderança Sobre como liderar Eu particularmente, como pastor Eu não zelo por ter as melhores pessoas Em qualidade e experiência, né? Eu zelo por ter pessoas com coração E com a motivação, com o ânimo, né? Então a maioria da nossa galera Que hoje ocupa a nossa liderança Começou a liderar o primeiro departamento com a gente Outros até lideraram durante um tempo Em outra igreja E depois começaram de fato a exercer essa liderança com a gente Então eu vejo que é algo muito saudável Sabe, isso que tem acontecido Porque a gente tem a oportunidade de compartilhar Depois que a gente lê esse livro junto A gente marca uma reunião Onde todo mundo pode falar O que é que chamou mais atenção O que é que conseguiu aplicar Não é? Com o livro Então é uma experiência bem legal Que eu acho que você pode reproduzir Tanto você que é líder Você que é pastor Ou se você não tem essa autonomia Para fazer algo assim Você pode fazer com a sua família Você pode fazer em um ambiente de trabalho Indicações aqui que eu trago para vocês De pessoas que trabalham com liderança E coisas assim Tem um autor que se chama Bill Hybels Tem o John Maxwell Que é muito bom também Tem um livro muito bom do Rick Warren Que chama Liderança com Propósito Aí ele tem vários, né? Uma igreja com propósito Que é muito bom E aí o best-seller dele lá Que é uma vida com propósito Que aí já é algo mais pessoal mesmo, né? Então eu queria explicar para vocês aí Que eu acredito que muita gente Quer saber como é que funciona A gente leu o livro da Liderança de Ouro John Maxwell Smith Agora nós vamos ler para o mês que vem O livro do Tony Cook Que chama Relacionamentos Importam Daqui a uma publicações E aí vai Bora lá Que Deus tem coisas lindas para fazer hoje Tá bom? Grande abraço É isso aí, galera Fim de noite Agora 21h59 Saindo da igreja Deixar o vidro aqui por causa do barulho E que domingo maravilhoso Que coisa gloriosa mesmo Dois cultos 17h19h30 A gente fica direto Tive a oportunidade de ministrar louvor em um deles Né? Meu, como isso me realiza Né? Viver para Deus Servir a Deus Estar dentro da igreja Né? Preguei ali Hoje os dois cultos E aí você sai dali Meu, pronto Para pregar em mais dois cultos Né? Falei sobre a questão dessa vida de prosperidade Que é Ser amplamente suprido em tudo Né? Aquilo que está dentro da gente Que Jesus começou fazendo na Cruz do Calvário Alcançando também o lado de fora Nossa, que coisa maravilhosa Né? Isso me alegra Essas verdades me animam Né? E eu quero encorajar você também Né? Ah Se encontre assim no ministério Né? O que é que você faz hoje? Eu vejo que tem muita gente Que às vezes fica ali falando Ah, pastor Mas é Pra mim o ministério é trabalho Eu só fico cansado E é tudo aquilo E aí sai da igreja reclamando E tudo mais Mas você precisa se encontrar Você precisa entender Porque é bem possível Que você esteja no lugar errado Fazendo aquilo que é errado Né? É você ter um chamado Tem algo lindo de Deus pra você Mas às vezes você está Né? Gastando força Colocando foco em coisas que É São erradas Não tem a ver com Aquilo que Deus chamou Você pra fazer, né? Tô aqui sozinho Hoje A Kelly ficou com a Anne em casa A Anne tá se recuperando Da virosezinha que ela teve Né? Vocês viram aí Nos vlogs passados E a Anne tá bem demais Né? Ela até aprendeu algo bonitinho Agora a gente fala Né? Quem é que manda em casa? Né? Ela fala Jesus Aí ela Papai, mamãe e Anne Né? Ou então ela fala Eu Aí ela fala Diabo, sai Né? Ela Ô, sai Ô, sai Diabo não tem poder não Ela é cheia de saúde Cheia de vida E aí Agora vamos lá encontrar ela Saudade de estar com ela Já peguei aqui Comidinha Pizza Pra gente Comer depois de um culto E agora Descansar? Não Estudar Porque amanhã o dia vai ser um pouco corrido Então agora a gente vai Vai lá Diego Que ele vai ficar com a Anne Eu vou Fazer slide Preparar As coisas Pra minha aula de amanhã História da igreja Ensinando aqui no Rima de Bauru Se você não conhece o Rima Procura Perto da sua casa Se você já fez o Rima E foi aluno do Rima Não é? Vá assistir a aula de novo Seja alumni Né? Eu tenho certeza que você vai ser grandemente edificado Né? Se você está assistindo o vídeo até aqui Esse vlog com a gente Escreve aqui embaixo Que cidade que você é Você conhece o Rima Já fez o Rima Né? Como é? Você já fez algum seminário bíblico? Né? Já estubeu em alguma escola? Já fiz várias? Já fiz carisma Me formei na faculdade de metodista Por incrível que pareça Né? Sou um teólogo Ai, ai E a gente está aí crescendo Avançando no mistério Deus é bom Amém, gente? Estou me soltando ainda nesses vlogs Estou aprendendo aqui a falar Né? Vencendo a vergonha na câmera Né? Mas Deus é bom demais Então ajuda a gente aí Dá o seu feedback Pra que a gente possa edificar a sua vida Tem alguma coisa que você quer que a gente fale nesse vídeo? Manda pra gente aqui nos comentários E eu leio todos os comentários Deixa lá o joinha O coraçãozinho Comento E a gente vai estar conversando A ideia desses vlogs aqui É compartilhar um pouco da vida do pastor Né? Mostrar que a gente é humano Que muitas vezes cansa E Tem tentado ser quem eu sou Né? Então um dia que eu estiver cansado Vou falar que estou cansado No dia que eu estiver irritado Vou falar que estou irritado também Claro que a gente Andando por outro espírito Então a gente fica irritado na gubeca Irado Irado Mas não peguei, né? Então É isso aí Tá bom, gente? Então amo vocês Vou agora ter um tempo com A minha família Né? Sem tempo que gravar nada Né? Ficando tranquilo Com a Anny Claro que a Anny Vê a caixa de pizza aqui, ó Tá aqui atrás Vou ficar falando pra vocês verem Ela vai falar Pipim, 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 pipim Meu, e ela vai querer comer Aproveitar Pra comer essas pizzas Porque Daqui Algumas semanas Acho que duas Ou três semanas Vou ter uma novidade boa Pra vocês No canal E Essas pizzas aqui Vão ficar um pouco mais escassas E aí O que será que vai vir, hein? Gente Amo vocês Tenham uma ótima noite Né? Manhã, tarde, dia Não sei que horas você está assistindo esse vídeo E seja abençoado na prática da palavra de Deus E até o nosso próximo vídeo E fui!